Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô de volta pra dar continuidade aos vídeos, né? Porque, gente, como eu tô correndo, gente, hoje já é quarta-feira, como eu falei no vídeo das caixinhas pros padrinhos, né? E as avós. Como é que se diz? Aí hoje eu vim, hoje não, né? Agora eu vim com o vídeo do que eu tenho pra decoração das mesas. Gente, deixa eu falar. Eu não vou estar lá pra decorar nada. Eu joguei tudo na mão da minha amiga, que é a decoradora Edilene, que sempre tá fazendo aqui as festas da Valentina e decorando tudo. Então eu vou deixar tudo na mão dela. Ela já sabe da responsabilidade que ela tá de fazer tudo. Então eu vou estar mostrando pra vocês tudo que eu tenho. Pronto, gente, deixa eu tá mostrando aqui o que que eu já tenho aqui pra tá decorando. Eu tenho esses dois vasos que a decoradora vai usar. Eu acho que ela vai usar só na mesa dos docinhos, porque ela achou ele baixo. Aí ela tem uns de vidro bem comprido e é o que ela vai estar usando na mesa principal, que é na mesa principal do bolo. Aí a decoradora tem esses de vidro, que ela vai estar colocando, né? Isso aqui é de acrílico, gente, que eu achei muito lindo e eu tenho vídeo aí de comprinhas quando eu comprei eles, assim como os jarros, né? Aí eu tenho pra estar colocando docinhos, né? Ou personalizados. Eu tenho essa linda bandeja que eu amo de paixão, que eu comprei na festa da Valentina, da... da LOL, que também tem vídeo aí dos preparativos de comprinhas e da festa da LOL. Se você ainda não assistiu, corre lá pra estar assistindo. Eu tenho esse bem pequenininho aqui, que eu também achei muito lindo e ele vai servir, vai ser útil pra estar colocando algum docinho ou personalizado. Aí eu tenho esses dois jarrinhos que eu não vou fazer nada neles, só colocar umas florezinhas. Tenho essa bicicletinha, que eu vou deixar com rosas também na mesa. Eu não, ela, né? Eu só vou dizer a ela como é que eu quero. Aí tem também isso aqui que a gente pode botar também, um botão de rosas. Tem esses dois vazinhos que, na intenção, eu comprei pra colocar no chão, com rosas, embaixo da mesa, né? Cada um de um lado. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu achei eles muito lindinhos, gente. Lindo, lindo, lindo. Aí também, pra colocar docinhos, eu tenho essas duas aqui, sem ter modelo nenhum. Que eu acho que também vai ficar legal pra estar colocando personalizados. E essas que são provenciais, que são decoradinhas, eu acho melhor colocar os docinhos, né? E tá assim, nessa cor envelhecida, escura. É, que foi eu mesma que pintei, tá? Eu comprei elas cruas e pintei nesse tom. Aí tem também bandejinhas de doce. Aqui, ah, deixa eu falar. Aqui são dois portas de retratos. Que tá manchado aqui, mas como a foto vai ficar aqui, não precisa, né? Ele vai ficar assim, em pézinho na mesa, tá? São dois, que eu vou colocar a minha foto com a de Rogério. Aí tem também essas bandejinhas pra doce, que eu posso usar assim. Não, que eu não pintei. Então, eu vou usar ela desse lado, né? São duas. Tem duas desse tamanho, que deve ser quinze por quinze. Sem desenho nenhum, é, sem desenho nenhum, são essas daqui. Tá? Ó. Estão bem pintadas, bem grosseiramente, porque a intenção era essa. E essa daqui, ela já é trabalhadinha na ponta, tá vendo? Tá tudo como eu queria, gente. Aí eu tenho dessa maior, que deve ser vinte por vinte. Deve ser, né? Aí eu tenho também duas lisas, e duas também, dessa aqui tem o Proversal na ponta. Eita, tá tão escuro, gente. Deixa eu ver, ó. Ó, não dá pra ver, peraí. Ó. Essa aqui já ficou pintada assim. Ó, tá vendo como ela é? Eu achei muito interessante elas. Eu tô amando esse efeito, tá? Aí tem essa daqui, que eu comprei também lá crua e pintei. Tem vídeo também dela. Ó, como ela é linda, é toda trabalhada pra estar colocando docinhos aqui dentro. Aí tem essas aqui, que são altas. Essa aqui eu tô pretendendo colocar o bolo, não sei quem vai ver, Adilene. E tem duas branquinhas também. Ela acha legal eu colocar alguma coisa rosa, porque... A mesa já tá muito marrom, a mesa tá dessa cor. E ela acha melhor eu botar umas coisas mais claras. Aí eu vou mandar, que aí ela vê na hora lá, se ela vai fazer assim ou não. Aí as bandejinhas, gente, que também eu fiz, olha só. Eu não pintei, eu quis fazer dessa cor mesmo. Eu fiz umas num tom marrom, com a fita marrom. E essas florzinhas de papel. Aí são vinte mesas. Tem vinte bandejinhas dessas. Pra colocar, aí eu vou colocar aquele dólar aqui, aquele papel dólar, né? Pra proteger, né? Dos salgados e dos docinhos. Aí aqui tem com a florzinha rosa. Eu fiz três modelinhos. E tem essas com... Essa folhinha também, que eu achei muito lindinha. Aí eu coloquei só uma folha. Então é isso. Eu acho que eu mostrei tudo que eu tenho pra pôr na mesa. Então, eu coloquei tudo que eu acho que eu tenho pra colocar na mesa. Se ficou alguma coisa guardada, eu não sei se tem. Porque tem tanta coisa ainda ali na caixa. Mas basicamente é isso aí. Se no dia do vídeo vocês verem que tem coisas diferentes, é porque é da decoradora, tá? Aqui são coisas que eu tenho e que são minhas. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês me ajudem. Deixem aquele joinha maravilhoso aí pra ajudar, né? Pra o YouTube entender que vocês estão gostando e divulgar o meu vídeo. Então, beijo, gente. Não deixa de se inscrever se você não é inscrito. Beijo, beijo, beijo. Acompanhe os próximos, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.